Você aí! Se lembra do atacante André Balada? André ficou conhecido ao surgir muito bem da base do Santos, apresentando um ótimo entrosamento com Neymar e Ganso. O sucesso relâmpago no Santos o levou ao futebol europeu, onde jogou por Dinamo de Kiev da Ucrânia e Bordeaux da França. A experiência na Europa não foi das melhores, então André acabou fazendo carreira no Brasil, jogando por times grandes como Atlético Mineiro, Vasco, Esporte, Corinthians e Grêmio. André chegou a ter bons momentos por algumas dessas equipes, especialmente no Atlético Mineiro e no Esporte, mas esteve longe de ser um jogador regular, até por isso rodou tanto no mercado. O último clube dele no futebol brasileiro foi o Cuiabá, em outubro de 2022. André ficou cinco meses livre no mercado, e agora, ainda com apenas 32 anos, ele está no Torpedo da Rússia. E aí